Entregas de petróleo da Arábia Saudita e do Iraque, que totalizam quase 9 milhões de barris, estão atrasadas depois de ataques no Mar Vermelho. Navios carregados de petróleo bruto e produtos refinados que iam em direção à Europa mudaram de rumo, afastando-se do estreito de Bab el-Mandeb na entrada do Mar Vermelho, de acordo com dados de rastreamento de navios da Bloomberg. A mudança de rota envolve evitar o canal do Suez no Mar Vermelho, obrigando os navios a contornarem o continente africano. A maioria desviou a rota a partir do 12 de janeiro, quando forças militares americanas e britânicas atingiram os ultis no Iêmen com ataques aéreos, e os militantes disseram que intensificariam os ataques em resposta. A nova rota resulta em viagens mais longas do Oriente Médio para refinarias e consumidores na Europa. O desvio pode adicionar mais de duas semanas no tempo de navegação em comparação com a viagem do Golfo Pérsico pelo Bar Vermelho e o canal do Suez. Os desvios e os atrasos ressaltam o caos da indústria de transporte marítimo, que se estende para a economia em geral e aumenta o risco de inflação à medida que os fluxos de alimentos e outros produtos são interrompidos. Os chefes das maiores transportadoras do mundo esperam que a ameaça persista por meses, mesmo enquanto os Estados Unidos continuam a mirar os ultis na tentativa de deter os ataques. O Oriente Médio, que produz cerca de um terço do petróleo do mundo, envia a maior parte dele para a Ásia, e essas remessas não são afetadas. Mas as vendas para a Europa se tornaram mais importantes depois que o continente cortou em grande parte as importações de energia da Rússia. Redirecionar os navios-tanque adiciona custos de transporte e os atrasos podem criar ineficiências no mercado.